Quando eu te conheci, eu vivia tão sozinho Andando por este mundo sem amor e sem carinho Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Morena dos Olhos Negros, dos atuais A música bonita aí, foi sucesso no passado Mas como eu sempre digo, as músicas do passado sempre ficam na nossa memória É uma música muito legal, ok? Então vamos a videoaula de hoje Então a videoaula desta música, feita aqui no tom de Ré maior, dos atuais Morena dos Olhos Negros Ela começa aqui, eu uso dois teclados para fazer, mas pode ser feito em um só Vou mostrar aqui como é que faz passo a passo Então aqui, começa aqui Aí entra a parte, eu vou fazendo este aqui para ser mais fácil para visualizar Entra a parte do piano aqui Então ele faz isso aqui E daí, vem aqui As duas aqui, né A volta para o trompete E volta para o piano Aqui ó E aí, entra cantando Ele tem bem quando ele finaliza aqui Ele tem um leve toque de trompete Só que só fazendo com o teclado A gente não consegue fazer porque o tempo é muito raro Tu tem que estar segurando o piano E nesse meio tempo você tem que fazer essa partinha Mas não é necessidade não É só um leve toquezinho, né Eles fazem com o trompete Então o trompete é com... O tecladista continua mantendo o som do piano E o trompete faz essa parte Mas pode só permanecer nesse final aqui que está tudo ok E aí entra cantando, né O tom aqui de Ré maior e Lá, né É bem fácil, né E a parte da mão esquerda eu já mostrei antes No início, né Quando eu toquei ela Você pode observar a hora que a gente faz as trocas É Lá, é Ré e Lá É duas notinhas, né Fácil de fazer Aí tem aquela partezinha no meio Que tem aquelas frasezinhas ali, né É... Quando eu te conheci Eu vivia tão sozinho Ó, ele faz isso, ó Essa aqui, ó É tudo no Lá, ó Só vai trabalhar com ela aqui, ó Muito fácil, né E depois a outra parte vai ser no Ré A mesma coisa, ó O Ré Deu pra captar aqui, né Ok Então essa é a videoaula de hoje